Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desta vez eu vou estar fazendo mais ou menos o showcase do humano aqui, a raça humano V4 aqui no Bloxifruit Vou estar explicando absolutamente tudo e vou mostrar todas as dúvidas que muita gente provavelmente vai ter por aí, beleza? Então, como é que enche a barra, como é que não enche a barra, dá pra transformar em tal coisa, enfim, são várias dúvidas que eu sei que muita gente tem E hoje eu vou tentar explicar tudo para vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá Bom, eu já estou com a minha raça humano no máximo, se você não sabe, você pode upar a sua raça assim que você desperta ela Então, basicamente, é a primeira vez que você pega a raça, ela vai estar com a aura bem baixinha, os efeitos vão estar bem, tipo, bem baixos e tal E depois, quando você começa a fazer o trial várias e várias vezes, você vai poder fazer com que a sua raça fique mais forte, tá ligado? Você vai upar a sua raça, vai ganhar outras passivas e vai ganhar várias coisas boas, tá ligado? E a minha raça já está no máximo, já estou com todas as gears Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que é o humano no máximo do máximo, beleza? Primeiramente, a gente vai ter que encher a barra Para você encher a barra, é mais rápido você batendo em player Mas você pode encher a sua barra, de fato, batendo em mob, em boss e tal, tá ligado? NPC Então, tudo faz parte, beleza? Por exemplo, o raio está me batendo e a barra já encheu mais da metade, ó E quando eu bato nele de volta, a minha barra vai enchendo também Claramente, quando você dá mais dano, a sua barra vai enchendo mais, beleza? Então, aqui, mais um hit e pronto Você percebe que não tem mais a animação, ó A animação, ela simplesmente... Não acontece aquilo de esperar e acontece, sei lá o que, agachar, papapá Agora é direta, vai acontecer direta sem animação Isso porque, para você reservar o seu tempo, tá ligado? No meio da luta, você não fica lá e o cara, tipo, sei lá, fica te combando O V da Doug, por exemplo, no meio da animação e tal Por mais que você fique invencível, mas se ele te combar Você dificilmente vai conseguir sair de um combo que é constante um atrás do outro Os hits e tal Então, é por isso que serve isso, tá ligado? A animação rápida vai servir para isso Você percebe que no primeiro vídeo que eu mostrei a raça Os olhos estavam bem brilhando muito poucos A aura estava brilhando muito menos do que isso E agora eu tenho essas três barrinhas e esse contador aqui que está no zero As três barrinhas são bem simples Você basicamente dá um dash e você fica invisível, tá? Invisível, não é invencível É invisível, você não aparece para as pessoas, ó Você some, basicamente E são três dashes, igual o negócio do Rumble Você dá três dashes e ela vai regenerando Se você bater no cara durante esse meio tempo Você vai... a sua barra vai aumentando, tá ligado? Então, a barra aqui, ela vai subindo, ó Enquanto ele me bate, enquanto eu bato nele, a minha barra vai subindo E esse contador aqui é basicamente Berserker O que é o modo Berserker? Quanto mais eu bato no cara, mais eu vou dando dano Dá 1.900 e agora com o contador já dou 2k E assim vai aumentando, eu vou bater nele 2.100 e pouco Aí vai aumentando mais e mais, ó 2.200 e quase 200 E esse aqui ele vai até os 150, se eu não estou enganado A minha passiva aqui eu não deixei nos 150 Para mim é só nos 100 Porque eu coloquei a passiva de dar dash e ficar invisível, tá ligado? Então você pode escolher lá no templo de tempo Lembrando que quando você ativa a sua raça você ganha status em tudo Então a minha gun vai dar mais dano, beleza? Aqui são os status, ó Vai ganhar tudo 3k aqui, 2k e tal Tudo vai ficar no máximo, beleza? E mesmo você não tendo ponto, por exemplo, aqui eu tenho um só Em gun e mesmo assim eu dou dano muito alto Com a minha gun, entendeu? As habilidades Tudo vai contando para o meu contador aqui de humano, beleza? E tudo faz parte, ok? Claramente tem a parte de cura quando você usa a raça Não sei se vocês perceberam O servidor está um pouco largado para mim Mas quando se usa a raça A minha vida regenera Acho que é 10% que ela regenera Então basicamente é isso, tá ligado? Você ganha Muitos status Carregar a barra não é difícil E você fica dando dano em basicamente tudo É bem desbalanceado para ser sincero com vocês É muito desbalanceado Se você lutar contra um cara que é raça V4 Ele ativa a raça A sua única escolha é basicamente ou você correr muito para longe Porque o cara corre para longe também junto com você Por exemplo, eu consigo pegar os runners muito rápido Ou então a sua outra escolha é você combinar ele infinitamente Por exemplo, ontem, anteontem Eu lutei contra uma pessoa que estava de Spirit, né? Que é a Soul E eu consegui perder porque o cara me combou Tipo, um combo hitkill não dava para fugir, tá ligado? Então ontem que eu gravei o combo dele Só para ver Porque o combo era bem daorinha Não sei se é do YouTube e tal Mas enfim Algumas perguntas que o pessoal vai ter é tipo assim A sua barra vai enchendo rápido os NPCs? Como é que enche? Vamos lá, vamos testar como é que vai ser a barra nos NPCs, ó No NPC, a barra enche muito menos, ó Presta atenção na barriga aí embaixo Ela enche muito menos Eu já matei um NPC e ela nem virou metade, ó Nem 25%, basicamente É muito pouco Basicamente cada NPC aqui perto da mansão Vai enchendo metade, basicamente, ou 75% É, perto dessa linha, tá ligado? Então, é isso, né? E o humano tem aquela animação, então é muito da hora, tá ligado? A animação do humano Ah, ele mudou, ele tá de humano Eu pensei que ele ficava de coisa, mas ele virou humano Olha a diferença da dele A dele, provavelmente ele não fez tudo, ó Deixa eu tentar ativar a minha rapidinho aqui Olha a diferença da minha e da dele Por exemplo, a minha tem brilho muito mais alto Os olhos até que... O brilho é o mesmo, parece Talvez porque eu estava de Dominus, né? Não sei, de repente se eu tirar o Dominus Vai ter muito mais brilho também Mas o brilho da minha aura aqui de fora É muito maior do que a dele, tá ligado? Então, é assim, né, mano? E, mano, eu acho que a última dúvida que pode surgir aí Na mente de muita gente É como é que faz aqueles missões, né? Depois que você desperta a sua raça Pra você fazer as missões É basicamente só ligar a sua raça Você desperta ela várias vezes, tá ligado? E aí você sobe lá Pega a missão de novo Desperta de novo Sobe de novo, etc e tal, beleza? Então, assim É assim que funciona basicamente, cara Você desperta a raça E já serve como missão pra você, tá ligado? E, ó, olha quanto que Quanto de tempo a minha demora Mais do que a dele Porque a minha já tá no máximo A minha tá Tipo, agora que tava quase na metade E a dele já tinha acabado E esses dashes, mano Eles são muito longos, ó Muito longo mesmo Tipo, o dash chega Vamos ver É muito alto o dash Aqui, ó Daqui, mais ou menos Daqui pra cá, ó É muito bom, tá ligado? Pra você, tipo, poder pegar runner Ou pra você até correr Ou, sei lá, né De repente você tem vários usos Pra você fazer combos Em várias pessoas Então, é bom, mano Mas, cara Basicamente isso É, só foi um showcase aí Da raça humana, beleza? Não tem muita coisa a mostrar, né Sobre a raça humano Mas eu vou estar pegando Todas as raças No próximo vídeo Eu vou estar mostrando Pra vocês o processo Que eu fiz Pra pegar todas as raças, beleza? Então, cara Basicamente esse foi o vídeo Me diz aqui embaixo O que você acha Sobre essas raças Se você achou legal Ou não Gostou da animação Aqui do humano Eu acho que o humano Teve a melhor animação De todas Literalmente o humano Ela só serve Pra isso Só serve Pra ser bonita mesmo Porque de ser útil Ela não é Mas, cara Basicamente o vídeo Ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado E curtido o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve Ativa o sininho E até o próximo vídeo, pessoal Falou, valeu E tchau, tchau